Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo cuspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar Até o mundo acabar Música Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo cuspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar O meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro até o mundo acabar